oi lia ai miga ai miga não sei que eu faço já te falei minha filha não dependemos de homem pra porra nenhuma eu sei eu sei levante a sua cabeça e aceita somos gostosas galera separem esse momento da live pra esquecer eu sei que é muito difícil mas só esse momentinho pra só lembrar de coisas boas da vida deixem ela vir sintam comigo porque essa batida tem uma mágica eu sei eu tô toda arrepiada porque eu sei que vocês estão vibrando comigo ai porque isso é muito poderoso essa conexão sai do chão e rola toda madrugada meu marido sai de casa bancando o garanhão achando que é o cara oi mas se liga na parada esse pau é meu mandado enquanto tu dormi no quarto tô pegando vários machos mas não me chame de amante eu uso ele pra dezar na câmera urbana na câmera urbana pra garantir os meus agrados eu sou ai aqui no baile vou mandando proceder tô traindo o meu marido e ele que vai se furar eita chisuga aceita eu sou gostosa eita chisuga aceita eu sou gostosa e eu não vou te largar vou aprontar nas suas costas eita chisuga aceita eu sou gostosa e eu não vou me sofrer só pinoca em louca Eita chisuga aceita eu sou gostosa ai gente peraí amiga eu sei que você vai estar aqui hoje então quebra tudo porque eu sei que você vai cantar Essas também Vem, então vem, 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 ei, pepita Quem é que fortalece as quatro da madrugada? Tem que ter, tem que ter, tem que ter uma mamada Eu sou a comida fresca, o otário tá bolado Mexe chefe na parada, até repete o fraco Eu sou grandona pra caralho, mas o Leo vai ser foda Mas vem com tudo, vem com tudo, vem com tudo, aí Eu sou a mulher pepita e vou falar logo pra tu Tô traindo meu marido, ele vai tomar doce Ei, chisucro, aceita que eu sou gostosa Vai, 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 vai Fala que ama, mas não quer, porque eu sou mais fogosa Ei, chisucro, aceita que eu sou gostosa Não adianta nem chorar, sou a famosa perigosa Ei, chisucro, aceita que eu sou gostosa Não adianta nem chorar, vou aprontar nas suas costas Ei, chisucro, aceita que eu sou gostosa Não adianta nem chorar, se eles gostam é da piró Ei, chisucro, aceita que eu sou gostosa Aí, se você não for me comer E nem a minha parceira, a Lia Clark, parceiro Não tem pera Na terra de malandro, nós somos bandida Não, eu e a Lia Clark, a gente gosta É muito de uma putaria, de uma sacanagem Mas tem que respeitar Pau no cu do mundo Ei, chisucro, aceita que eu sou gostosa Muito obrigada, Parada de São Paulo Muito obrigada, Smilof Muito obrigada, Di Estude Muito obrigada a todo mundo que tá nessa com a gente DJ, pode soltar a outro Eu quero dizer que ano que vem a gente tem que tá mais junto do que nunca Porque vocês sabem o que vai acontecer Vocês sabem que precisam de um posicionamento gostosinho Porque a gente quer vacina Aceitar, eu sou gostosa A gente quer viver A gente quer ser livre A gente quer ser feliz E oportunidade igual pra todo mundo Aceitar, eu sou gostosa Só isso Um beijo Boa noite E fiquem aí porque tem muito mais Aceitar, eu sou gostosa O meu nome é Elia Kaki E aqui Nunca Nunca terá crescido Sim, eu sou gostosa